E aí, seus maluco, Mussol Pai! Cheguei, Mussol Pai da área! O que é isso? Querido, tá lembrado que você fez uma promessa aqui no Facebook? Se eu alcançasse determinados números de likes, eu ganharia um Playstation. Mas nem chegou os likes. Já passou do que foi prometido, você falou 20 mil. Tá, mas não chegou o vídeo. Já estamos a 30 mil, querido. 30 mil? É, aqui no teu público, junto, Mussol Pai, falando. Mas era brincadeira. Que brincadeira? Agora eu quero ver você na frente do teu público. Você cumpria essa promessa? Aqui, pessoal. Quero ver. Ah, mas é um Playstation 4, né, Pai? Sim. Não pode ser, tipo... Mas foi você que deu a ideia. Não quer outra coisa? Não. Eu quero. Eu te dou outro presente. Não. Playstation 4? Não, Playstation 4. Concorda comigo, pessoal? Tá, vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim. Peraí. A gente faz uma batalha de rap. Se tu ganhar a batalha de rap, eu te dou um Playstation 4 agora, assim, ao vivo. Ganhou a batalha, eu te dou um Playstation 4. Ele não vai conseguir, gente. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Repete de novo? Se a gente faz uma batalha de rap agora, ao vivo aqui, se tu ganhar a batalha, eu te dou um Playstation 4 na hora. Ganhei o Playstation 4. Desafio aceito. Ganhei. Vai querer fazer mesmo? Claro, ganhei. Sério? Tá na hora, vamos fazer. Demorou? Mussoumano versus... Mussoupai. Agora. Ganhei. Ganhei. Rata ou se ferrou, aqui do rap é o Mussoupai. Se liga então agora, se prepara que tu cai. Perdendo essa batalha, filho, hoje tu vai. Melhor se despedir dos inscritos, bye bye. Desculpa pai, vou te zoar na frente de toda essa gente. O único canal que ele tem ali nos dentes. Vou desabafar, não superei na moral. Por que tu não me deu aquele game de Natal? Filho, olha o drama. Calma, não reclama. Senão eu conto quando tu mijou na cama. Tira o pano da cabeça, nossa, que coisa imunda. E leva a plauda que eu limplava tua bunda. Haha, que engraçado, que rima madura. Não sorri demais pra não cair a deitadura. Chegou na rima e acha que é especialista. Calma que eu já ligo pro teu proctologista. Ensinei a dirigir, mas tu não aprendeu. Já furou o pneu, o poste já bateu. Filho, aqui na batalha tu já perdeu. Tu nem existiria se não fosse eu. Calma pai, acho que ficou nervosinho. Vou contar pra eles que eu te vi comprando o azulzinho. Agora é sério, me promete pra não tomar vaia. Nunca mais usa aquela sunga vermelha na praia. Cansei desse teu rap, achei muito fraco. Já era na batalha, passa logo esse play 4. Aprendeu a rimar comigo? Fica calado, finalizando o papo. Tu veio do meu saco. Hahaha, finalizando o papo. Tu veio do meu saco. Galera, é o seguinte, eu tô participando dos meus prêmios NIC. Eu preciso muito da ajuda de vocês. É só clicar e votar, é super fácil. Não precisa cadastrar, não precisa nada. É só clicar e votar. Conto com vocês. Olha só o que acabou de chegar aqui, mano. Chegou agora na loja gringa.com. Então corre lá, que são poucos boletons. É isso aí, galera. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Um abração a todos. Obrigado, pessoal, hein? Valeu. Graças a vocês, eu ganhei o play 4. Aê, gente, tchau, tchau. Tamo junto. Quem que tá chegando, mano, é a... A gangue muçulmano, quase. A gangue muçulmano. Gangue muçulmano. Tá, repetindo você. Quem que tá chegando, mano, é a gangue muçulmano. O bode tá fechado, mano, é a gangue muçulmano. Seus malucas. A gangue muçulmano. Tchau, tchau.